Mandante, parece brincadeira, mas o Garrafa tem outra informação, que acaba de cair um helicóptero também no Maranhão. Acaba de cair há pouco tempo um helicóptero do Maranhão. Caiu em Capitólio, Miras Gerais, além do helicóptero que caiu aqui, e hoje no Maranhão, parece que caiu outro helicóptero. Garrafa! Essa é a informação mesmo, Datena, e a confirmação que chega agora, que é um helicóptero agrícola caiu entre os municípios de Santa Luzia e Buriticupu, que fica no oeste do Maranhão. O piloto já tem essa confirmação, o piloto morreu, Datena.